Boa tarde, tudo bem? Olá, que saudade! Meu nome é Isabel, professora do quarto ano da Escola Estadual Zezé Lima, em Itaúna. Estamos aqui hoje para falar do PET 5, semana 4, Geografia. Eu espero que estejam todos bem, todos em segurança, se cuidando, lavando as mãos, usando máscara, saindo de casa só se necessário e com responsabilidade. Tá bom? Já está passando, mas ainda precisamos nos cuidar. Em breve estaremos juntos e, claro, a gente espera que sejam todos saudáveis. Tá bom? PET, lápis, borracha, vem comigo e vamos para a nossa aula de hoje. Prezado, responsáveis. Nesta semana, daremos continuidade ao assunto Espaço Geográfico. Informe a sua criança que, ao circular, estudar, realizar atividades culturais e esportivas, entrar em contato com pessoas que estão interferindo na dinâmica do Espaço Geográfico. Incentive-a na leitura dos textos e a análise de fotografias. Leve-a a refletir sobre a importância da convivência harmoniosa entre os seres humanos e o espaço. Oriente a sua criança nas perguntas para que suas respostas sejam coerentes com as atividades. É importante que, na explicação produzida, ela mencione que os seres humanos, atuando em conjunto, em sociedade, utilizam os recursos naturais, como o solo, para desenvolver, por meio do trabalho e de técnicas, a formação de áreas de pastagem e a criação de gado em diversas áreas. Então, vamos continuar o nosso assunto sobre Espaço Geográfico, que é todo o espaço que nós ocupamos. Não é isso? Então, vamos ficar atentos para a próxima tela. Querido estudante, perceba a sua cidade atualmente. Deixe atenção na sua cidade. Olhe para ela e veja que ela agrupa elementos naturais, árvores, rios, algumas matas, montanhas, né? E elementos construídos pelo homem. Casa, asfalto, prédio, praças. Não é isso? Já vimos isso em outras aulas aqui. O espaço geográfico é essa transformação do meio natural. É o produto da atuação sobre o meio em que vive. Então, vamos estudar. Então, analise. Preste atenção ao seu redor. O que você tem que é natural? Que é coisa que já está bem, que é da natureza, né? E o que que tem ao seu redor que foi construído pela ação humana? Nós já tivemos aula aqui em Pets Passados falando disso. Espaço natural e espaço transformado. Não é mesmo? Estão lembrados? Então, vamos continuar. Aqui tem uma sugestão de um vídeo para vocês assistirem. A ação do ser humano na natureza. Vocês olham aí esse endereço disponível aí no seu pet. E com isso vocês conseguem acessar no YouTube para assistir o vídeo. Tá bom? Então, chamamos de serviço público todos os trabalhos executados por pessoas contratadas do governo. Essas pessoas recebem o nome de funcionários públicos, que devem ser contratados através de concursos, provas que selecionam os melhores profissionais. Nós, professores, da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, somos funcionários públicos. Alguns passaram por um concurso, né? São efetivados. Outros passaram no concurso, mas ainda não foram efetivados e estão contratados. Não é isso? Então, nós somos funcionário público. O funcionário público pode ser funcionário municipal, estadual ou federal. Ok? Atividades O que é espaço geográfico? Ao andar pela cidade, podemos observar os prédios, as casas e as ruas, dividindo espaço com as árvores. Podemos ver o chão de asfalto em contraste ao chão de terra. Ao visitar uma área rural, podemos ver as cercas dividindo as fazendas, as plantações, a criação de gado. Tudo isso dividindo o espaço com as matas, os rios e outros elementos da natureza. Tudo isso faz parte da transformação do espaço geográfico. Agora, vocês vão observar esta foto, né? É uma foto do centro de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. O que é que vocês observam nesta foto? O horizonte, olha lá, o horizonte, prédios, árvores, casas, asfalto, carros, não é isso? Então, preste atenção aí, ó. Muitas árvores lá atrás também, olha. Presta atenção, porque a atividade a seguir tem a ver com esta foto, tá bom? Atividade 1 A fotografia acima retrata a vista aérea de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Sabendo disso, responda O que você observa na paisagem retratada na fotografia? Nós já comentamos, né? Podemos observar o horizonte, as árvores, os prédios, os carros, as ruas asfaltadas. Que recursos naturais foram usados na construção deste espaço? Recursos naturais, que vêm da natureza. Então, aí tem as árvores, não é isso? Por que há grandes avenidas neste local? Por que, gente, vocês acham que em Belo Horizonte há grandes avenidas? Porque é uma cidade grande, é uma capital. O fluxo de carros, o trânsito é muito intenso. Então, a gente precisa ir de grandes avenidas para dar conta deste trânsito. Não é isso? Vamos para a próxima. Atividade 2 Pense no município onde você mora. Imagine que antes dele ser construído, tudo era mata e floresta. Havia, então, apenas o espaço natural. Qual imagem melhor o representaria? Faça um X. Então, aqui eu tenho mata, mata fechada, árvores, pássaros. Aqui a mesma paisagem, mas já tem uma linha férrea e um trem de ferro, né? O locomotivo. Na terceira, a mesma locomotiva, já tem energia elétrica, olha os postes. Já tem rua, aqui parece que é uma carrocinha, uma casinha. Então, qual seria a melhor imagem para representar o município antes dele ser construído? É a primeira imagem, né, gente? Porque na primeira imagem, só há o espaço natural. Não tem ação humana neste primeiro espaço. Aqui, para a construção da via férrea, para a construção da locomotiva, quem está pilotando a locomotiva, aqui precisou de ação humana. Na terceira também. Então, o X deve ser feito aqui na primeira, no primeiro quadrinho. Ok? Atualmente, o que prevalece em seu município? Espaço natural ou modificado? O que você pensa sobre isso? Bom, agora cada um que vai pensar na sua cidade. O que mais tem na sua cidade? É o espaço natural? Árvores, matas, rios, cachoeiras? Ou modificado? Tem tudo isso, mas ruas, casas, prédios, praças, hospitais, banco? Bom, na minha cidade, o que prevalece, o que nós temos em maior quantidade, seria o espaço modificado. Temos o espaço natural, mas o homem adaptou este espaço para uma boa convivência. Tem que construir casas, empresas, lojas, as ruas, pra ter o trânsito, hospitais, o banco, todo o comércio, né? Supermercado, farmácia, barinho. Então, e agora o que você pensa sobre isso? Bom, eu penso que, respeitando o meio ambiente, a gente precisa do espaço modificado. O que a gente não pode é destruir o nosso meio ambiente, poluir o rio, secar as nascentes, acabar com as matas que são de preservação ambiental. Então, precisa existir um equilíbrio entre o espaço natural e o espaço modificado. Porque os seres humanos também precisam deste espaço modificado para construir suas casas, para ter o seu emprego, né? Então, para ter sua diversão. Então, a gente precisa dos dois espaços. Mas eles devem estar em equilíbrio. Depois eu quero ver a resposta de vocês. Atividade 3 Na produção do espaço geográfico, os seres humanos desenvolvem diversas atividades econômicas, produzindo bens, produtos e prestando serviços para atender as suas necessidades. Alimentação, vestuário, moradia, educação e saúde. Temos na primeira imagem, o que, gente? Uma pessoa que foi consultar o médico, né? Então, o médico consultando uma paciente. Ele está trabalhando, né? E na segunda imagem, também uma pessoa trabalhando, que está produzindo ali, parece que é laranja, né? Está colhendo laranjas. A pergunta é esta. Que serviço está sendo prestado na fotografia 1? Serviço à saúde, né? Uma consulta médica. E qual mercadoria está sendo produzida na fotografia 2? É o fruto, né? A laranja. Está parecendo só uma laranja, né, gente? Mas acho que é laranja mesmo. Então, este daí, são duas atividades econômicas, né? A gente tanto precisa do alimento, como a gente precisa também da consulta médica. Ok? Ao terminar as atividades, não esqueçam de fotografar e enviar tudo para o seu professor. E, considerando o conceito de espaço geográfico, explique de que maneira os seres humanos estão se relacionando com a natureza. Em sua explicação, utilize as palavras do quadro abaixo. Então, você deverá explicar como os seres humanos estão se relacionando com a natureza. Nessa explicação, usar as palavras seres humanos, recursos naturais e trabalho. Bom, o que é que nós estamos vendo nesta imagem? Aqui, gente, foi quando a barragem de Mariana, né? Uma barragem devastou lá a cidade de Mariana. Uma barragem de contenção de minério, né? Resíduos de minério. Então, essa questão do ser humano, que precisa usufruir dos recursos naturais, no caso aqui, o minério, né? Trabalho para a população, né? Quem trabalha nas mineradoras, os trabalhadores. A gente precisa, mas a gente tem que ter consciência. E temos que trabalhar com responsabilidade. Isso aí depende muito dos donos das grandes mineradoras, os governantes, né? O prefeito da cidade, o governador do estado. Por quê? A gente pode explorar os recursos naturais, sim, com responsabilidade. Isso, dando trabalho para as pessoas, porque a gente precisa de trabalhar para ter o dinheiro para o nosso sustento. O ser humano precisa do trabalho, mas o ser humano também precisa da natureza. Então, cenas como essa, e é muito triste. Vocês devem ter visto, depois, Brumadinho, que aconteceu a mesma coisa. Nos últimos dias, as queimadas lá no Pantanal e na Amazônia. Aqui em Minas Gerais também, né? Na Serra do Cipó, nos parques. Então, é muito triste. Quando o ser humano, ele acaba, destrói os recursos naturais e prejudica toda uma geração, né? E aí, não só de seres humanos, mas aí tem os animais que dependem dessa área natural, né? Dessas matas que vivem ali, naquele ambiente. Então, coloque a explicação, escreva do jeitinho de vocês, letra legível, corrige para não ter erro de português, põe uma letra bacana que o professor vai conseguir ler na hora que vocês enviar a foto, tá bom? Fotografa e envia tudo para o professor, porque ele quer ver a sua opinião a respeito disso. Ok? E aí, voltei. Vim aqui para dizer que por hoje é só. Terminamos aqui a aula de Geografia da semana 4. Espero ter ajudado vocês, de alguma forma, a compreender a proposta de hoje. Deixo o meu abraço para todos. Um beijo no coração. E famílias, mais uma vez, muito obrigada por ser essa ponte que liga a escola aos nossos alunos. Muito obrigada, mais uma vez. Até a próxima. Tchau.